Tudo bom meus amigos, como é que estão? Meu nome é Daron Cursino, da Daron Cursino Produções Todo mundo já sabe, não sei porque que mando eu falar meu nome, mas Vou apresentando Eu não ia fazer esse vídeo hoje, porque eu me acordei com uma puta Uma puta dor na barriga Mais especificamente no estômago Fui no médico e disse que é uma virose Mas, tomei remédio e está aliviando Como eu tenho que gravar esse vídeo para as pessoas que gostam de ver meus vídeos Então eu tenho que gravar esses vídeos hoje E hoje eu quero trazer para vocês Uma coisa que marcou a minha infância Eu gostava, mas não me lembro o gosto Eu sei que eu comia bastante quando era pequeno Que é a Papinha de Nenê Eu não sei porque que eu parei de comer isso aqui Eu não me lembro Mas Até eu acho que foi porque eu cresci mesmo Faz muito tempo Que eu não como isso Tanto que eu não me lembro nem o gosto Papinha de Nenê é da Nescle Na verdade é que tem escrito Papinha com Aveia 250 gramas Acho que é banana com aveia É, banana com aveia Bom, não tem muito o que falar Eu trouxe porque eu Vim no mercado e me lembrei E lembrei Que eu comia esse quando era pequeno E quis trazer aqui para vocês A Papinha Qualquer um pode comer Não precisa ser só Nenê Mas vamos ver Acho que eu parei de comer Porque a divisa é abrir Vamos ver A colher aqui mesmo Eu não gosto do cheiro de banana Mas tem um cheiro de banana Bom Vamos provar Parece meio É Um creme Tá mais alto Um creme Se faz bem para Nenê Mas é bem para mim também Acordei com uma dor no estômago Vamos ver Vou provar um pouquinho aqui Tem um gosto de Gosto de banana Macio Fácil de De Engolir Dissolve bem Na boca E é bom Por isso que Nenê gosta Tem um gosto bom O cheiro que não me agradou Porque eu não gosto do cheiro de banana Mas o gosto É bom Ele é suave É ótimo Então eu vou começar a comprar mais desse Tem a tampa também Tá aprovado Ótimo o gosto A vida é até bom Ele comer mais Isso aí gente Vou ficando por aqui Então Até mais Até mais Tchau 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 Obrigado.